Olha essas árvores, que lindão. Linda, linda, né, linda essas árvores? Linda, 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 linda é. Lindas são, aliás. Vamos sair aqui da rua Antônio Ramiel, em Alcatecim, e vamos para a rodovia Celso Garcia Cid. Lá é enorme, gente. Para lá, Londrina fica para lá. Londrina fica para lá. Londrina para lá. E a Cis, para lá, onde a gente vai. Vou ficar aqui na espreita, aqui na espreita, amor, ó. Não vai passar nenhum carro aqui, não? Cadê? O farol está vermelho ali, ó. Olha, eu estou entrando um distante o farol. Vamos se aproximar. Vamos, passou uma moto aqui, passou uma moto. Passou um chevette, ó, um chevette ainda. Chevette. Quarta-se, quarta-se, né? E o farol, outra moto, e o farol com a espreita vermelho. Olha esse caminhão, um caminhão. É um caminhão mesmo, ó lá, ó. Falta um pedaço atrás. Olha aquele carro ali. wat interior. Vamos lá. Olha o carro ali, ó.